Música Dois norte-americanos participaram do evento corretor global. Teresa Kiney é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Miami, que agrega mais de 24 mil membros e possui relações internacionais com mais de 65 entidades globais. No encontro, ela falou sobre a associação. Explica pra gente qual é o trabalho da associação. O trabalho da associação é a maior localidade da Associação dos Corretores de Imóveis de Miami. E represento 26,000 real estate profissionais. E o trabalho é ajudar os membros a fazer mais dinheiro. Nós operamos a multiple-listing service, e temos 80 diferentes serviços que oferecemos para os membros, e que temos contratado por. Nós temos integrado para o MLS ou outros serviços. E depois fazemos 1,000 seminários e eventos por ano para os membros. E temos 20,000 sítios. O outro convidado internacional é Norman Flynn, que é um renomado palestrante em conferências internacionais, incluindo cinco congressos mundiais. Ele atua no setor imobiliário americano, nas áreas de incorporação comercial e residencial. Um dos pontos que recebeu maior destaque na explicação dele foi sobre as listas exclusivas para os corretores. Como o corretor brasileiro pode se beneficiar com as listas? Sim, os membros aqui, os realtores no Brasil e no Goiânia, vão beneficiar de as listas exclusivas. Isso vai permitir que eles usassem suas habilidades sem se preocupar com alguém outro vendendo a propriedade antes de ter uma chance de fazer isso. Cada vendedor deveria ser muito orgulhoso se há uma lista exclusiva ali, porque eles sempre podem vir ao realtor e dizer qual serviço você me oferece, como você está fazendo, como está a advertenção, o que está o marketing, quantas pessoas têm olhado a minha propriedade. Isso realmente cria uma relação mais forte entre o vendedor e o comprador, então é uma coisa muito boa. E como está a aceitação do brasileiro no exterior? Você estaria muito feliz com como eles se acertarem, particularmente na Flórida e no sul do Unido dos Estados Unidos, onde a concentração dos brasileiros é muito maior. Eles foram apenas chamados de pessoa do ano, o Brasil, em Flórida, o que diz para mim que as pessoas estão realmente aceitando eles muito, muito bem. Então eu estou muito feliz, porque eu acho que os brasileiros são maravilhosos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti